CBN Vida e Aposentadoria Todas as segundas-feiras a gente tira as dúvidas dos nossos ouvintes, principalmente sobre direito previdenciário, no quadro Vida e Aposentadoria. Hoje a gente tem o prazer de receber mais uma vez o advogado especialista em direito previdenciário, Washington Barbosa. Doutor Washington, muito obrigado por nos atender mais uma vez. Boa tarde, seja bem-vindo. Eu que agradeço. É sempre muito bom estar aqui com vocês. Boa tarde a todos. Olha, um dos assuntos, doutor Washington, mais pesquisados aí na internet é reajuste do NSS. Que reajuste é esse? O que aconteceu? O que agora vai ter para os aposentados? Que tipo de reajuste é esse? Ótimo, ótimo. Então, assim, em primeiro lugar, vamos deixar claro que não existe nenhum benefício do NSS inferior a um salário mínimo. Tá? Então, não importa que média você tenha, não importa o cálculo da tua aposentadoria, pelo menos você vai ganhar um salário mínimo hoje, um 412 reais. Tá certo? Esse é o ponto. E aí, o que é que ocorre? Eu tenho duas espécies de aumento, tá? Um aumento, que é o aumento do salário mínimo, tá? Geralmente, ali no começo do ano, a gente já tem essa informação, que aí, nesse aumento, o que é que ocorre? Ele recupera a inflação, o IPCA, e, geralmente, ele dá um ganho real, ou seja, um ganho acima da inflação. Tá? Como todo mundo ganha, pelo menos, um salário mínimo, as pessoas que ganham esse valor têm um aumento, e, geralmente, um aumento maior, um reajuste maior dos seus benefícios. Os outros benefícios, ou seja, aqueles que estão acima de 1.412 reais, um salário mínimo, eles são reajustados pelo INPC, tá? E esse INPC, por exemplo, agora, no começo do ano, ele deu 3,71, 3% e 71 centésimos por cento, né? 3,71%, que foi o valor do reajuste concedido para quem ganha acima de um salário mínimo. Doutor, boa tarde. Esse reajuste, ele já vem aí para o aposentado, né? Para o beneficiário de forma automática? Como que vai funcionar? Sim, ele é automático, né? Você não precisa fazer nada. Nos seus próximos benefícios, esse valor já vai ser acrescentado. Agora, veja, quando eu falo de 3,71, eu estou falando para aquelas pessoas que tiveram o benefício concedido em janeiro do ano passado. Que aí ele pega o ano inteiro, o mês cheio, tá? Na medida em que o teu benefício, ele vai, vamos dizer assim, passando nos meses, né? Ah, não, o meu não foi em janeiro, foi em maio, tá? Então, você não vai receber os 3,71. Você vai receber proporcionalmente o valor do ano inteiro, tá certo? Então, se o teu benefício foi concedido antes de 2024, ou se o teu benefício foi concedido em janeiro de... Desculpa, eu falei 24, não, 23, né? Se ele foi concedido antes de 2023, ou em janeiro de 2023, você vai receber o reajuste 3,71, tá? É assim que funciona. E não precisa pedir nada, tá, Thalinha? De jeito nenhum, você pega, já vem automaticamente no crédito na tua conta. Bom, e para quem tem essa dúvida também, de quais benefícios? São todos? Tem alguma exceção? Tem alguma categoria, doutor Washington? Isso. Esses benefícios são chamados os benefícios de prestação continuada, né? São aqueles que são constantes. Então, quais são os benefícios que são reajustados? A aposentadoria, seja ela qual for, né? Então, tem uma aposentadoria por invalidez, tem uma aposentadoria por termos de contribuição, por idade, né? Qualquer tipo de aposentadoria e o benefício de pensão, tá? Esses, obrigatoriamente, são atualizados. O que é que também é atualizado, na verdade, assim, não é bem INSS, né? Mas segue a mesma lógica de reajuste, é o que? É o salário maternidade, tá? Desculpa, o salário família, tá? O salário família e o auxílio reclusão. Esses, eles são também atualizados pelo mesmo índice, que é o INPC. Doutor, a gente tá falando, então, do reajuste anual, né? Que foi definido do INSS, tendo como base a inflação, como o senhor explicou. Mas existem outros tipos de reajuste também que são possíveis aí pra quem é aposentado? Reajustes por revisão, por exemplo? E se sim, como que isso pode acontecer? Isso. Aí, nós vamos entrar num outro mundo, tá? Assim, até aqui, nós estamos falando que você tem direito pela lei, pela própria Constituição, estabelece isso, que é o reajuste anual pelo INPC. Agora, você falou muito bem, Tália, da questão das ações revisionais, dos pedidos de revisão. Como o próprio nome diz, você vai querer o quê? Revisar, olhar de novo, calcular novamente o teu benefício. Isso acontece em algumas situações. quando não foram computados todos os teus vínculos empregatícios, ou mesmo foram computados os teus vínculos empregatícios, né? Mas o valor da tua contribuição mensal que você fez lá atrás foi computado errado, né? Poxa, você fez uma contribuição em cima de 3 mil reais, mas, na realidade, apareceu lá como uma contribuição só de um salário mínimo, tá? Às vezes, as pessoas, quando fazem o seu pedido de aposentadoria lá atrás, sem a devida orientação de um profissional habilitado para fazer análise, ele acaba o quê? Concorrendo nesses erros. E aí, o que é que acontece? O valor da aposentadoria dele fica menor. O que é que ele pode fazer? É entrar com uma ação revisional. E aí, isso altera o valor do teu benefício. No exemplo que eu dei, olha, ele tinha contribuído em cima de 3 mil, mas computou só como se fosse uma contribuição em cima de um salário mínimo. Gente, é uma diferença muito grande. Então, quando você vai fazer a média, a média você computando, no lugar de 1.400, você computando 3 mil, o valor do teu benefício aumenta bastante. Bom, aí, para saber se isso pode valer a pena ou não, cada pessoa tem que analisar a sua situação. É importante ter até uma assistência mesmo jurídica para isso, né, doutor? Isso, vou dizer, né? Assim, até, entre nós, advogados previdenciaristas, não são todos que fazem a revisão, tá? A ação revisional, ela, você precisa de um conhecimento mais apurado. Então, eu acho pouco provável que você, né, sem a devida orientação, sem o devido acompanhamento, você identifique e calcule. Porque você pode até identificar assim, poxa, peraí, não era, eu ganhava bem mais do que isso, sempre ganhei mais do que isso, por que o valor da minha aposentadoria saiu tão baixo, tá? Então, você pode até ter, assim, a sensação de erro, mas verificar, calcular e saber o que pedir, aí, realmente, você tem que ir atrás de um advogado, de uma advogada de sua confiança, para que ele possa te orientar. Agora, é importante a gente frisar, desculpa até eu me alongar um pouco na resposta, mas é importante a gente frisar que essa ação revisional, ela só pode acontecer até 10 anos depois do primeiro pagamento que você teve, tá? Então, assim, a minha aposentadoria foi concedida, eu recebi meu primeiro pagamento agora, em setembro de 2024. Então, eu só vou poder pedir ação revisional desse benefício até setembro de 2034, 10 anos depois. Se tiver passado isso, aí esquece, você, é um termo jurídico que a gente usa, que é, ele decaiu do direito, né? Ele não tem mais direito a pedir a revisão. Então, veja, se você, hoje, quer olhar o teu benefício e ver se cabe ou não a uma revisão, até o primeiro pagamento de aposentadoria, não pode ter sido anterior a setembro de 2014, 10 anos atrás. E isso vale para pensão e vale para aposentadoria, tá? Certo. Doutor Washington, como conferir esse novo valor do benefício do INSS? Ah, ele vai receber o extrato, né? Assim, você vai procurar o seu banco, se você tem só aquela conta social, você vai lá, vai chegar no seu banco e logo você percebe, né, gente? Poxa, na hora que ele subiu, mesmo que seja 10 reais, 15 reais, a gente sente a diferença, né? Poxa, você recebia lá um valor, recebeu um pouco mais. Então, na hora que você recebeu o teu próximo benefício, você vai perceber que houve um reajuste. Aí, talvez, depois não, também. Que é esse reajuste anual, né, doutor? Só diferenciando que a gente estava falando de outro tipo de reajuste também, né? Para não causar confusão, porque até tem uma informação aqui que foi publicada de uma idosa, por exemplo, lá no Rio de Janeiro, tem 73 anos, teve um prejuízo, olha só, de 11 mil reais porque ela foi enganada aí por falsos policiais que prometeram para ela uma ajuda para conseguir esse novo reajuste, né, do benefício. Ela passou endereço, passou dados, passou cartão da poupança, teve um prejuízo aí de 11 mil reais porque falsos policiais prometeram que ajudariam essa idosa a conseguir o benefício se ela fizesse, né, esse pagamento, passasse os dados ali para os criminosos. Ou seja, doutor, esse benefício, esse reajuste anual, aliás, ele vem de forma automática, que o idoso não tem que fazer nada, né, o aposentado não tem que fazer nada para conseguir esse reajuste, né? Isso mesmo, gente, por favor, né, assim, primeiro, eu tenho que deixar claro que eu acho que eu desumano, né, uma pessoa que pega, uma pessoa de mais idade, né, que por si só já não tem muita habilidade em regra com essas coisas de internet, de coisas de tudo, isso por si só já é um problema, e ainda muitas vezes, principalmente no caso do INSS, pessoas de menor poder aquisitivo, né, 84% de todos os benefícios concedidos são de até dois salários humanos. Então, assim, nós estamos vendo que são pessoas que, assim, não têm um poder aquisitivo tão grande, pessoas mais humildes, e que podem não ter tido acesso a muita informação. Então, em primeiro lugar, assim, essa pessoa é desumana, e você que está nos escutando, a senhora, o senhor que é aposentado e está nos escutando, tome todo o cuidado com qualquer pessoa que venha fazer esse tipo de oferta para você. Tome cuidado com os WhatsApps, né, a turma de mais idade está aí empolgadíssima com o WhatsApp, está utilizando demais, mas, assim, cuidado com aqueles links, que é aquela coisinha que você tem que clicar, você clica e abre um outro ponto, muito cuidado com isso. E, assim, na dúvida, na dúvida, o que você tem que fazer? Liga para o INSS. Você liga para o 135, que é a central do INSS. Olha, vocês me procuraram? Vocês pediram algum documento para mim? Olha, eu preciso, eu quero ter o reajuste, eu preciso, o que é que eu preciso fazer? Inverta a situação. Então, assim, esmola grande, cego, desconfia, quando alguém vier com algo muito fácil para você, já temos que ficar desconfiados. E, por favor, cuidado com os e-mails, cuidado com as mensagens do WhatsApp, com as ligações, na dúvida, procure o INSS. Lembrando, né, que os dados dos usuários do INSS estão abertos a qualquer pessoa, né, o que facilita a possibilidade de golpes, doutor Washington. Na verdade, eles não estão abertos, me permita dar uma outra linha, né, se eles, você, em tese, não é para ter acesso, mas você tem toda a razão que, não sei como, muita gente tem acesso a esses dados, né, muitas vezes, o banco, a pessoa que quer te oferecer o empréstimo, ela sabe que o seu benefício foi concedido antes de você mesmo. Nem você está sabendo ainda e o cara do banco já te liga. Isso acontece, mas isso é errado, porque o, 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 somente o INSS é quem deveria saber disso, somente ele, tá, tá, e, e, mas, assim, os dados, infelizmente, tem pessoas que estão tendo acesso, né, acho que o INSS deveria ser bem mais rígido nisso, tá, mas, assim, o cuidado tem que ter sempre, garoto, você tem toda a razão quando fala esse tipo de situação que, infelizmente, acontece, não deveria, mas acontece. Doutor Washington Barbosa com a gente, ele que é especialista em direito previdenciário, falando sobre o reajuste aí do INSS, passando pra gente outras informações também. Doutor, muito obrigada, viu, mais uma vez, por compartilhar aí as informações com a gente, um bom trabalho e uma ótima tarde. Eu que agradeço, é sempre bom estar aqui com vocês e parabéns pelo trabalho de vocês. Muito obrigado, doutor Washington, 3h22, intervalo. TN, a rádio que toca notícia. Campanha do Agasalho 2024, doe um agasalho e aqueça uma vida. A nossa atitude sobre...